Pega ela aí, Carlos, pega ela aí para a gente... Sim, olha lá. O que está acontecendo... Já deu uma piada, pelo menos. Essa é muito boa mesmo, e eu estou vendo que ela está bem limpinha, dá para a gente enxergar. Veja o que está acontecendo agora na Receita Federal. Não sei se vocês notaram, se tem algum amigo que esteja na Receita que esteja se aposentando. O cargo dele, o cargo desse auditor, ele não é levado para ser suprido num novo concurso, ele é extinto. O cargo dos auditores da Receita Federal, fundamentalmente na aduana, estão sendo extintos. Que absurdo, Walter, eu não sabia disso não. Sim, vamos lá. O comércio internacional, nós tivemos agora, nesse momento de pandemia, o que seria uma catástrofe, do impacto do comércio internacional, continuou a crescer, vai continuar a crescer. Isso é um fenômeno que acontece há muitos anos e se acelerou de 1950 para cá, está certo? Uma outra coisa, falta pessoal na aduana. A Receita quer o quê? E não é que a Receita tirou isso, um iluminado da Receita, não estou falando do acordo de facilitação de comércio, da rodada de que outro, depois estamos falando do framework do SAFE, da OMA. Qual é a ideia? Estabelecer parceiros confiáveis para que estes parceiros, certo? Então, possam ajudar a fazer a fiscalização, ajudar a controlar o comércio internacional. Quem melhor para ser um parceiro de compliance da aduana brasileira do que o despachante aduaneiro? Não tem. Certo? Agora, o que é importante dizer também é o seguinte, da mesma forma que uma peça jurídica não é representada pelo escritório X ou Y, mas sim pela OAB do doutor Fulano, do doutor Beltrano, também assim querem os órgãos de controle. Eles querem responsabilizar a pessoa física. Mas tem toda a legislação, Walter, na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, a instituição precisa ter, para não dar o nome da LGPD, mas precisa ter uma pessoa, que é o DPO, que é o cara que vai responder com o seu CPF. CPF? O Carlos acabou de falar... O General de Proteção de Dados, é isso. Exato, o Carlos acabou de falar do catálogo, do administrador de catálogo de produtos. Lá, o CPF é um CPF. Um, uma pessoa. Um CPF. Quem deve ser esse cara? Deve ser o despachante aduaneiro, porque ele é... O radar não é assim também, agora? O radar também, né? Sim. Também. Tem um responsável pelo radar. Então, o que eu quis, com o impacto daquele título, trazer à discussão, essa necessidade de que outros não assumam essas funções, mas sim o despachante aduaneiro se capacitando para assumir essas funções. Eu queria trazer, de volta para o olho do furacão aqui, e puxar um comentário que tem aí, Carlos, que a gente falou, olha, o problema é que também, a não sei quantos anos, estamos sem prova, né, que possa certificar o despachante aduaneiro dentro do programa do operador econômico autorizado. E aí, o pessoal da Allianz, não sei exato o nome, ele está comentando aqui, ué, mas o que aconteceu é que o pessoal quis ganhar o OEA no tapetão, e a Receita Federal retirou o despachante de tudo. Aí, ó, o comentário dele na tela para você. Põe na tela, produção. É demais, né? Depois que a gente falou na sua palavra, a gente estava demais. O Valter, a gente já conversou isso, cara. O Valter, a gente já conversou isso num outro podcast. Já falamos num outro podcast. Você disse que a Receita estava olhando isso com muito carinho, e a hora que trouxer vai trazer algo em definitivo, né? Sim, eu gostaria de tratar desse assunto. Assim, primeiro, não deu tempo, porque a gente já entrou a esse papo de boteco, é mesmo assim, né? As coisas vão acontecendo. Mas eu tenho uma... Olha, é uma delícia assistir os podcasts de vocês, né? Por conta dessa coisa. Eu sou ali, assíduo, frequentador, né? E gosto muito pelo fato da gente poder trazer essa coisa mais lúdica, né? Bom, o que acontece? Foi uma soma de erros. Eu não vejo um errado aí. Então, em parte, sim, tiveram aí alguns despachantes que foram atrás do seu direito, do que entenderam como direito, porque se estava errado, se o judiciário estava aceitando as demandas, é porque viu, pelo menos, o fumo do bom direito aí, né? A fumaça do bom direito foi no bom direito e estava ali, né? Exatamente. Então, havia, sim, o OEA não tinha marco legal. Vamos trazer também, vamos distribuir a responsabilidade. O OEA não tinha o marco legal, estava sustentado numa instrução normativa, agora está num decreto, mas isso deveria ter sido feito. Daí tem uma série de problemas aí, conjuntos. Mas a outra coisa é o seguinte, sim, a Receita Federal, certo, quando estabeleceu, que eu também bati palma com o Carlos, a ideia, né, da prova, ela estabeleceu só que os critérios da prova estavam errados. Vocês me desculpam, né? Tem um bom tempo que eu leciono, a Roberta também. Se eu vou aplicar uma prova, né, um exame que é para verificação da absorção do conteúdo, a gente não pode perder o objetivo das coisas, senão a gente começa a ficar louco. Eu não estou ali para punir uma categoria, para humilhar ou para qualquer coisa, eu estou querendo saber a absorção do conteúdo, certo? E eu tenho uma resposta de que menos de 1% chegou ao nível que eu determinei, o errado sou eu que determinei a prova, não é que ele. Não pode ser. Eu tenho um exemplo, Valter, rapidinho. Gilberto Sartori, nosso amigo, colega, foi o primeiro a passar. Top, menino, menino top. Ele e mais dois. E eu fiz a conta, foram 400 inscritos, foram 400 inscritos, três passaram, ou seja, 1% cravado. Desproporcional. Não tem o que dizer. Pois é, a prova era eliminatória. A régua está errada. A régua está errada. A régua está errada. Está errada. A régua está errada. Você quer elevar, a régua está muito desproporcional. Outra coisa, eu sou contrário, porque a prova, com um pouco de experiência que eu tenho no meio acadêmico, mas a prova é uma fotografia e ela não dá, ela dá por vezes uma visão errada da capacitação daquela pessoa. Por que não? A ideia aqui, eu achei maravilhosa, que era um curso de capacitação, onde por etapas a pessoa fosse fazendo os seus exames de verificação e, ao final, capacitado, ele, então, poderia buscar o seu título, a sua habilitação como despachante adorme. E, quando a gente fala de desproporcionalidade, nessa época, é importante dizer, porque eu atuava também no segmento da educação, bem atuante no segmento da educação, a gente tinha questões que eram propostas naquela prova que, hoje, softwares fazem. E, na época, já faziam. Então, veja, você dá a classificação, vai dar a categoria tributária, vai começar dar o enquadramento, ao final, ali, você tem quanto que é o custo total. Um software faz essa simulação e você tinha que fazer isso na prova, na unha, quando ninguém mais faz. Então, é essa a desproporção. É importante dizer, não é a desproporção da gente achar que a prova tinha um nível muito acima do nível do despachante, o despachante achar que ele não é burro. Não é isso. A desproporcionalidade era o objetivo das questões ali propostas versus o que o título poderia ou não conferir ao despachante aduaneiro. Esse é o ponto. Sim. É esse o ponto. Roberta, concordo plenamente com você e você pegou num negócio, numa coisa bem interessante. Qual era o propósito daquela prova que foi apresentada? Perdão, impressão minha. Era uma prova para preenchimento de cargo público aonde você tem que eliminar candidatos. É isso. É eliminatória. É eliminatória. A cabeça da ESAF, que na época era ESAF, era essa. Eu não posso botar 500 para dentro, eu não posso botar 600 para dentro. Porque não pode, né? É classificatória. É classificatória. É OAB. É conhecimento. É gestão do conhecimento. Isso aí. Prova da OAB. É fase. Primeira fase. Tem que fazer X. Segunda fase. Tem que fazer Y. Façam. Lutem. Acabou? Acabou. Quer dizer, o que foi proposto... Então, esta distorção, este erro, é que acabou também levando alguns colegas a procurar o judiciário e, novamente, se o judiciário entendeu é porque algum erro viu na fundamentação do OAB e aí pegou receita nesse sentido. Agora, uma outra coisa que eu queria, para não ficarmos aqui numa situação cômoda, apedrejando a receita, este ou aquele, também eu acho que um outro ponto que eu queria colocar, talvez polêmico e mais tarde, eu até quero escrever sobre isso. Será que nós temos que ainda nos colocar de um lado do balcão e a receita federal do outro lado do balcão, somos antagônicos? Desculpa, gente, eu não vejo hoje um auditor da receita sendo um antagonista meu. Eu acho que o que o Carlos falou aí sobre a necessidade de se criar um canal de comunicação para você despachar. É por quê? Porque o Carlos e outros colegas despachantes vão ter muito a agregar para, eventualmente, para um fiscal numa dúvida dele e numa dúvida até de interpretação da legislação. E, diga-se de passagem, os nossos fiscais são muito bem preparados. Mas todo o cabedal, a bagagem que o despachante traz é para somar. E no programa OEA, a gente vê esta parceria acontecendo. Então, eu acho errado que a gente... Olha, gente, eu acho uma coisa louca. A gente contrata um cara, paga uma fortuna para ele, certo? Para que ele seja fiscal e a gente não quer que ele haja, que ele fiscalize. É algo esquizofrênico. Você chegar... Eu imagino uma festa de final de ano, onde um cara se apresenta para você, como auditor da Receita Federal, pré-aposentadoria, 35 anos de serviço. E ele fala com orgulho para você, nunca autoei ninguém. O que você vai pensar? Vagabundo. A função dele é essa, gente. Chama o editor aí. Chama o editor aí. Excelente. Mas não é essa. Não, tem professor de faculdade que eu achei uma descrição errada. Professor da faculdade que se orgulha ao dizer no final que nunca botou ninguém de prova final. Não é nem reprovado, não. Minha turma passou 100%. Cara, você é o máximo. Porque todas as pessoas, você conseguiu elevar a régua para todo mundo. Só que a gente sabe que não é assim, que não funciona desse jeito.